Fala garotos! Sejam bem-vindos ao meu canal aí, rapaz. Fique à vontade. Vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Algumas especificações do Xiaomi Redmi Note 11, beleza? E não importa como você fala o nome do celular, né? Tem gente que fala Xiaomi, tem gente que fala Xiaomi, tem gente que fala Xiaomi, tem gente que fala chama-homem, rapaz, não importa. Vou trazer aqui para vocês hoje as especificações, tá? E tentar responder para você aí, cara. Se vale a pena ou não você comprar o Xiaomi Redmi Note 11, beleza? Lembrando que a versão que eu estou aqui é o de 128 GB com 6 de memória RAM, beleza? Essa é a versão que eu estou utilizando aqui. Se eu não me engano tem a versão de 64 GB e também tem uma versão de 128 GB com 4 GB de RAM, beleza? Mas só que a que eu estou utilizando aqui nesse vídeo é o 128 GB com 6 de RAM, beleza, garotos? Vai ficar no fundo aí para vocês uma partida do Free Fire, beleza? Você que curte o Free Fire aí vai ter também uma noção já se vale a pena ou não comprar para você jogar os seus jogos. Aí você se pergunta, ah, mas eu não gosto de Free Fire. Eu queria ver você falando, menino. Eu até ia fazer um vídeo mostrando a minha cara, né? Mas eu sou tão feio, sou tão feio. Eu fiquei com medo do YouTube classificar o vídeo como ofensivo. Mas para tirar as dúvidas aí, vai servir também, beleza? Então, cara, esse é um aparelho que ele é muito difundido devido ao seu custo-benefício, tá? O Redmi Note 11, ele é muito valorizado devido ao seu custo-benefício, beleza? Ele é um celular que, por pouco dinheiro, você consegue uma experiência diferente, beleza? Já que é um aparelho que ele te oferece muitas possibilidades, tá? É um aparelho que pode-se dizer que ele é bem completo, pela faixa de preço que ele está. Lembrando que você encontra essa versão de celular por até R$ 1.300, R$ 1.400. É um celular bem bacana mesmo. É um celular aí que quem compra ele não se arrepende, tá? É um celular que atende bem e naquilo que ele se propõe, ele desenvolve bem, beleza? Mas vamos lá, cara. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando aqui a versão de 128GB com 6GB de memória RAM, beleza? O Xiaomi Redmi Note 11, cara, ele tem outras versões deles, tem uma versão 11S, tem algumas outras versões, tá? E tem essa versão aqui mais simples que eu estou utilizando. Lembrando que ele conta com o Snapdragon 680, tá? O processador dele. Conta também com 5mAh de bateria, tá? É um celular que tem uma capacidade de bateria excelente, gigantesca, que você pode utilizar aí por várias horas. Eu fiz aqui alguns testes com o meu e posso afirmar sem medo que consegui utilizar aí por várias horas jogando Free Fire, tá? Lembrando que as configurações que eu estou utilizando aqui no meu jogo, ela está configuração alta e também a resolução da tela do aparelho também está alta. Porque ele tem 60 Hz e 90 Hz. Eu estou utilizando 90 Hz para jogar Free Fire, ou seja, consome mais bateria. Então, dentro dessas possibilidades e configurações, ele está se demonstrando ter uma capacidade de bateria muito boa. Você que vai utilizar ele para trabalhar, você que vai utilizar ele para o dia a dia, que não vai mexer tanto, você com certeza, sem nenhuma dúvida, vai utilizar o seu celular aí por uns dois dias direto sem precisar carregar ele. Porque 5.000 mAh é um celular que é otimizado o sistema dele. Então, ele vai oferecer para você uma autonomia de bateria excelente. É um aparelho que você vai utilizar no dia a dia, você vai fazer as coisas que você precisa e você aí não vai se preocupar com bateria, beleza? Lembrando para vocês também, ele é um aparelho que a câmera dele é boa, tá? A câmera dele é uma câmera até que ela agrada, né? Com certeza tem aparelhos que tem câmeras melhores, tá? Isso você pode ter certeza. Às vezes até as outras versões do Note 11 tem uma câmera melhor. Mas para você aí que está buscando um aparelho com custo-benefício bom, esse daqui com certeza vai te atender. Lembrando para vocês também, cara, que o Xiaomi Redmi Note 11 tem um design bonito, tá? Você que além das funcionalidades de um aparelho, você também busca um design bacana, você também tem no Note 11 um design bacana. Você tem um design que com certeza não vai te decepcionar, show de bola. Lembrando para vocês também que são todas as configurações padrões da Xiaomi, então você que já é acostumado a mexer, não vai ter dificuldades em mexer neste aparelho, tá? E olha só, você que está procurando o Note 11 para jogos, eu super indico ele para jogos. Principalmente você que busca um aparelho para o Free Fire, né? O Free Fire, cara, todo mundo sabe que é um jogo que não é muito otimizado, mas só que o Note 11 ele consegue desenvolver um jogo e uma jogabilidade boa. Uma jogabilidade lisa, tá? Lembrando que alguns lags que estão nesse vídeo aí é porque eu não estava muito acostumado ainda com o jogo, né? Com o meu Rude, eu estava fazendo ainda o meu Rude e também devido à internet que estava com algumas quedas. Lembrando que a taxa de FPS do Note 11 é excelente e você consegue perceber nitidamente, cara. Você que é acostumado a jogar no celular mais inferior, quando você tem a resolução de 90 Hz, você consegue ali ter uma experiência ainda melhor dentro dos jogos, beleza? E olha só, a maioria dos jogos atuais que tem na Play Store, né? Como Call of Duty, PUBG, Asphalt, jogos pesados que você com certeza tem vontade de jogar, mas não joga porque não tem um aparelho que te permite isso. No Note 11 você vai ter uma experiência sensacional, cara. Eu joguei Call of Duty nele, joguei PUBG, tá? E são jogos que nele tem uma fluidez que dá vontade de jogar mais ainda, beleza? Lembrando que são 128 GB de memória interna, cara, que te possibilita baixar muitos arquivos, te possibilita baixar os seus arquivos de edições, baixar os seus arquivos aí para você criar os seus conteúdos, baixar os seus jogos. Você aí que está procurando o celular para trabalhar 128 GB, aliado a um sistema de processamento otimizado, vai te possibilitar aí uma experiência diferente, tá? Então, quando você para para pensar no preço do celular e quando você olha tudo que ele te oferece, você vê que realmente vale a pena, beleza? Então, você que está aí assistindo esse vídeo, cara, se tem vontade de comprar o Xiaomi Redmi Note 11 e está em dúvida se vale a pena ou não, com certeza vale a pena, cara. Com certeza vale a pena, você que está aí pode comprar sem medo. Talvez algumas pessoas podem ter tido alguma experiência negativa com o aparelho, o que é normal, né? Porque todo aparelho tem uma experiência positiva e negativa, tá? E se for com esse aqui também, não faz mal, mas a maioria das pessoas sempre associam o Note 11 a um custo-benefício bom, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Eu espero que esse vídeo tire algumas dúvidas sobre o aparelho com você, beleza? E eu espero que, se você gostou do conteúdo, dê uma curtida aí, apresente o vídeo para os seus amigos, beleza? E estamos juntos, estamos juntos, em breve teremos mais conteúdos aí. E é isso, Xiaomi Redmi Note 11, se eu tivesse que dar notas para ele de custo-benefício baseado numa escala de 0 a 10, eu daria aí uma nota 9 sem sombra de dúvidas, beleza? Então, estamos juntos, garotos, é nóis e até a próxima! Tchau, tchau!